E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, dia bonito novamente em todo o estado de São Paulo. Muito sol, o que está pegando é a secura no ar. Está ficando cada dia mais seco, índices abaixo dos 20% em cidades do interior. No Planalto, na capital e Grande São Paulo, 30% aproximadamente. Isso é preocupante, a Organização Mundial da Saúde recomenda como ideal 60%. Clima mais seco, tem que tomar muita água, hidratando o corpo. No litoral não fica tão seco, mas também baixam os índices de umidade. As temperaturas em elevação, 26 graus no litoral, 26 a 27 na capital e 30 graus já em várias cidades do interior. Agora, amplitude térmica, né? Amanhece frio, ele friozinho, todo mundo com agasalho. Depois vai descascando igual cebola, tirando agasalho. Tem que voltar a colocar no fim da tarde e começo da noite, porque esfria novamente e rapidamente. Calor se desprende na atmosfera e vem o frio. Continuará assim nos próximos dias, mas entre sábado e domingo, principalmente segunda-feira, outra frente fria que está lá no sul do país sai para o oceano e sai também o ar frio vindo para o sudeste. Portanto, agasalhos novamente. Grande abraço! Um momento tempo